Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o nosso querido Speedwagon e sobre a sua fundação, que desempenha um papel importantíssimo em praticamente todas as partes. Então, vamos lá! Nascido em 16 de outubro de 1863, Robert T. O. Speedwagon nasceu e cresceu na Ogre Street, uma das áreas mais perigosas de Londres. Basicamente, é um lugar repleto de labirintos, paisagens distorcidas e bandidos. Ele conheceu tanta gente ruim nesse meio tempo que ele ganhou a habilidade de ver se uma pessoa é boa ou má só pelo cheiro. Tendo que fazer pequenos furtos para sobreviver, ele acabou se tornando um criminoso e eventualmente se tornou o líder dos bandidos de Ogre Street, se tornando amigo de Kenpo Fighter e do Tatu, com quem ele costumava cometer crimes. Ele ainda viajou pelo mundo todo, indo a lugares como a África, a Ásia e o Caribe. No entanto, a sua vida mudou em 1888, quando ele conheceu o Jonathan Joster, que estava passando por Ogre Street investigando a origem do veneno que estava matando seu pai. Ele e o seu bando foram tentar assaltar o Jonathan, mas eles foram derrotados. Quando um número maior de bandidos chegou para ajudar o Speedwagon, ele se negou a atacar o Jonathan por perceber que as suas ações são nobres e com isso ele resolveu ir ajudá-lo a achar o vendedor de venenos orientais, que era o Engsheng. Depois disso, ele passou a desempenhar um papel importantíssimo durante praticamente toda a história. Apesar de ser incapaz de aprender o Ramon, ele ainda se mostrou ser muito útil, ajudando a esquentar o braço do Zeppeli em um dos momentos mais bizarros da história e matando diversos mortos-vivos usando uma marreta. Ele ainda é o responsável por destruir a máscara de pedra de uma vez por todas. Após a morte do Zeppeli, ele passou a usar a sua cartola como sinal de respeito. Quando ele descobre sobre a morte de seu amigo Jonathan Joster, ele viaja para a América, onde ele descobre petróleo e se torna um dos homens mais ricos do mundo, cuidando da Irina e do Joseph e criando a Fundação Speedwagon em 1910. Apesar da sua principal função ser financiar pesquisas médicas e promover a proteção do meio ambiente, ele possui um departamento de pesquisa paranormal que é responsável por pesquisar e deter fenômenos causados por vampiros ou stand-users. É através dessa fundação que o primeiro Pilar Man é encontrado no México. O Speedwagon contata o Estrezo para testar se o Ramon conseguiria destruí-lo. No entanto, ele é traído e quase morto pelo Estrezo, que se torna um vampiro e joga o corpo do Speedwagon no rio. Ele eventualmente é resgatado pelo Stroheim, que passa a torturá-lo para descobrir mais sobre os Pilar Man. E aí ele começa a conduzir pesquisas sobre eles, e eventualmente isso acaba acordando os Pilar Man, fazendo toda a história acontecer. Ao final de Battle Tendence, é dito que ele morre em 1952, vítima de um ataque cardíaco com a idade de 89 anos. No entanto, seu legado persistiu graças à existência da sua fundação, que passou a auxiliar os Joasters, como foi deixado no seu testamento. Agora vamos falar sobre todos os feitos da fundação que foram mostrados na história. Eles descobriram a existência dos Pilar Man, armazenaram e recolheram os restos de Sant'Ana, criaram armas que utilizavam raios UVs para lutar contra o exército de vampiros do Kars, auxiliaram os Crusaders a chegar até o Cairo com informações e vários meios de transporte, cuidaram da saúde da Holi em Tóquio, descobriram sobre os nove deuses do Egito, trataram dos ferimentos dos Crusaders no final da sua jornada e até ajudaram a ressuscitar o Joseph, escoltaram o Joseph de Ulster até Morio e receberam um arco e flecha para estudos posteriores, descobriram sobre a existência do Diorno, disponibilizaram um submarino para que a Jolene fugisse da prisão Green Dolphin, cuidaram do Jotaro enquanto ele estava em coma, e por fim disponibilizaram uma lança especial que, combinada com o stand da Hermes, possibilitou que o Jotaro encontrasse o Pujotaro. A fundação possui diversos membros que vão de cientistas a médicos, agentes secretos, pilotos e até um pombo-correio chamado Savage Garden, que foi o responsável por entregar o disco do Star Platinum para o Jotaro. As suas matrizes estão localizadas em Washington DC e em Dallas, no Texas, mas eles possuem diversas filiais espalhadas pelo mundo. As conhecidas são em Tóquio e em Meguro, no Japão. Agora vamos especular o quanto a fundação Speedwagon valeria e mais ou menos quanto o Speedwagon ia receber. Eu me baseei nos cálculos do canal 10K Productions, cujo vídeo vai estar aqui na descrição. Então, ok, a fundação foi fundada em 1910 após ele descobrir petróleo. Para imaginar quanto isso vale, a gente precisa de alguém para comparar, e esse alguém vai ser John D. Rockefeller, que fundou a Standard Oil, empresa que, futuramente, ia controlar 91% do refinamento e 85% das vendas de petróleo dos Estados Unidos. A empresa tinha um lucro de mais ou menos 60 milhões de dólares por mês, pagando 40 milhões de dividendos. Agora vamos assumir que o Speedwagon detém a mais ou menos 90% da empresa, já que ele era o fundador, presidente e provavelmente acionista majoritário. Então vamos supor que a empresa está pagando 40 milhões por mês para os seus acionistas, e que o Speedwagon possui 90% dessas ações. Ele ia receber 36 milhões de dólares por mês, que seria equivalente hoje, com a inflação corrigida, a 1 bilhão, 328 mil, 21 dólares e 69 centavos. E para vocês terem uma noção e não se perderem, seria equivalente a 5 bilhões, 87 milhões, 377 mil, 222 reais e 86 centavos. E isso é só o que ele faz com a parte do petróleo. Agora vamos analisar a parte de pesquisas médicas, e vamos comparar ela com a empresa Covence, que faz 2 bilhões de dólares por ano. Já a parte de pesquisa tecnológica, a gente vai comparar com a Forrester, que faz 300 milhões por ano. Juntando o lucro dessas duas empresas, e imaginando um salário de CEO, ele provavelmente já está recebendo 850 mil dólares por ano hoje, o que seria equivalente a 29.750 dólares em 1910. Agora vamos para a parte mais complicada do vídeo, que é o departamento de pesquisa paranormal. Levando em conta que isso não existe, a gente vai dizer que a faculdade de Pittsburgh gasta 80 mil por ano com escavações arqueológicas, já que é o mais perto que a gente consegue imaginar que seja perto disso. Supondo que o trabalho da fundação é bem mais complicado, a gente vai multiplicar esse valor em 5, e considerar que sai tudo do bolso do Speedwagon. Então ele ia estar gastando 400 mil por mês. Agora é a hora da matemática. Primeiro a gente vai pegar o salário dele, e subtrair os impostos e despesas. Depois pegar esse valor, e colocar 15% dele em uma conta bancária, com rendimentos de 3% e 84% do valor em investimentos que rendem mais ou menos 15%. Esse 1% que sobrou é o que o Speedwagon usa para viver. Levando em conta que ele é uma pessoa simples, ele conseguiria viver com 300 mil por ano, que seria equivalente hoje a 9 milhões por ano. Agora vamos levar em conta que esses cálculos se mantiveram por 42 anos até a sua morte em 1952. Com isso, a fortuna pessoal deles seria 578 milhões 246 mil 608 dólares e 42 centavos. Já os seus investimentos estariam valendo 157 bilhões 529 milhões 630 mil 660 dólares e 19 centavos. Se você juntar tudo isso, dá 158 bilhões 107 milhões 877 mil 268 dólares e 63 centavos. Agora, se isso já parece muito, a gente ainda tem que ajustar esse valor para a inflação. O que daria 1 trilhão 544 bilhões 488 milhões 386 mil 610 dólares e 6 centavos. Ou, convertendo para o real, 7 trilhões 849 bilhões 140 milhões 948 mil 869 reais. O que faz o Speedwagon e a sua fundação mais ricos que a Rússia. Se ele fosse um país, eles seriam o décimo primeiro com o maior PIB. E eu só queria falar que como estudante de economia, eu fiquei muito feliz de falar sobre essa parte do vídeo. E só para completar o vídeo, existe uma menção à fundação Speedwagon no universo alternativo. Eles são uma empresa de petróleo que ajudaram a financiar Steel Borum. Já em Jojo, ele é mostrado que a Lucy Steel trabalha para eles. Em 1941, ela foi investigar Mório e conheceu Joseph Joster, que viajou com ela para a América e se juntou à fundação Speedwagon como seu assistente. Ele conheceu outra agente chamada Suzy Kill em 1952 e acabou se casando com ela. Nesse universo, a fundação foi bem pouco explorada e a gente não sabe muito sobre o seu funcionamento e objetivos. E eles também não têm aquela conexão tão direta com os Josteres. Mas eu acredito que ela vai aparecer bastante na parte 9, chamada Jojo Lentz. E, bom, isso é tudo que eu tinha para falar sobre a fundação Speedwagon. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like e compartilhe o vídeo, porque ele deu um trabalhão para ser feito. No mais é isso. Um forte abraço e até a próxima.